Em Goiás, policiais da primeira delegacia de Valparaíso surpreenderam os criminosos. Apreenderam diversos cartões, dinheiro e milhares de mercadorias que seriam revendidas. A Polícia Civil agiu junto com a Secretaria de Fazenda do Estado. O alvo da associação criminosa eram empresas de materiais cirúrgicos, roupas, móveis, materiais esportivos e até escolares. O prejuízo inicial calculado passa de 5 milhões de reais. Nos esquemas criminosos usavam de confiança para cometer as fraudes. Primeiro eles compravam em nome de empresas laranja até obterem a confiança da vítima. Eles compravam e pagavam. Quando negociavam um alto valor, eles recebiam essas mercadorias e não pagavam pelo produto. Simplesmente fechavam as empresas e sumiam do mapa. As mercadorias que os estelionatários conseguiam com as fraudes eram vendidas a preços bem menores aos receptadores. Os envolvidos podem responder por receptação, estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. Segundo a polícia, esta associação criminosa pode ter ramificações em outros estados e as investigações devem continuar para prender outros envolvidos.